Oi, crianças! Tudo bem? Nós estamos com muita saudade e hoje nós trouxemos mais uma brincadeira para vocês, tá? Essa brincadeira se chama rótulo. Bom, para essa brincadeira vocês vão precisar de dois pedaços de papel, certo? Não precisa de um dia, não precisa ser certinho, pode ser qualquer papel. Uma caneta ou um laço, algo que deve ser verdadeiro de papel. E a fita, certo? Nesses papéis vocês terão de escrever o animal, o macronuta, o objeto. E a pessoa que terão se desafiar aqui no caso de Tia Gabi, terão de descobrir o que ela é. Porque eu vou escrever, vou colocar uma batalha sobre ela e ela não vai saber. E eu lá tenho que saber de perguntas e eu só poderei responder sim ou não, certo? Agora, a tia Gabi vai virar pra lá porque você vai me okar. Eu vou pegar o pedaço de tia Gabi. E vou colocar uma batalha sobre a tia Gabi, pode virar tia Gabi. Pronto. Agora é a minha vez. Eu vou escrever o tia Gabi. E colar na peça da tia Gabi. Pode virar tia Gabi. Pronto. Vamos lá. Vamos ver quem vai vir. Tia Gabi, eu sou um animal? Não. Tia Laís, eu sou uma fruta? Não. Tia Gabi, eu sou um objeto? Não. Tia Laís, eu sou um animal? Sim. Eu sou um animal? Não. Eu vivo na terra? Não. Eu sou uma fruta? Sim. Eu vivo na água? Sim. Eu sou vermelha? No. Acho que eu vou tentar adivinhar. Eu sou um beijo? Sim. Agora continua de ler para você acertar. Eu sou uma fruta, não sou vermelha, eu sou uma fruta mole, sim, eu sou amarela, sim, eu sou uma batata, não sou vermelha, sim, eu sou uma batata, não sou vermelha, sim. Bom, vocês aprenderam, né? Então não se esqueçam de gravar vídeos brincando em casa e marcar a hashtag ABELEZEEMCASA. Um beijo!